Bem-vindos, amigos, a mais um episódio do Fora da Rota. O Fora da Rota bombando aqui. Eu tenho uma grande honra de estar aqui com o Eduardo Glitz. Ele é um dos sócios fundadores da XP Investimentos. Viajou o mundo, autor de livros, que é o Volta ao Mundo. Exatamente. Viajou mais de 40... 42 países nessa viagem. Durante foram 407 dias, 42 países. E também um dos fundadores do Starts, que é um dos maiores portais de empreendedores da América Latina, e por que não do mundo? Organizador desse evento fantástico aqui, Editech. Um prazer conhecê-lo, cara. Pô, igualmente. Um prazer estando aqui também no Fora da Rota. Eduardo, o Fora da Rota é um programa que eu gosto de perguntar um pouco de ti como é que tu chegou a esse ponto. Principalmente, cara, qual a tua visão para a educação e qual a mensagem que eu queria passar para o jovem? Perfeito. Eu acho que teria muitas mensagens, assim. A primeira é que o mundo está em constante transformação. Tudo que a gente viu no passado, ah, o mundo mudou muito, a gente tem um smartphone, as coisas mudaram. É nada perante o que vai mudar daqui para frente. É nada. A gente está tipo no janeiro da curva. Exatamente. A gente está na fase de um crescimento exponencial e que isso faz com que mercados deixem de existir, produtos deixem de existir, profissões deixem de existir e surgem outros, surgem outros mercados, surgem outros produtos, surgem outras profissões. Quais características que a gente deve desenvolver para... Eu acho que hoje, obviamente, o conceito de... Ele passa a estar cada vez mais vivo o conceito que a gente fala muito, que se falou durante muitos anos. Primeiro, poxa, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Não existe, não vai mais existir espaço para o burocrata, porque o burocrata vai ser substituído pelo computador, pelo robô. Então, não vai mais ter espaço para eu... Não vai ter mais espaço para o burocrata. Não tem mais espaço para o burocrata, porque a máquina vai fazer isso. Então, qualquer... E você só vai fazer algo muito bem feito, desenvolver alguma coisa, se você fizer o que você ama de verdade, o que você gosta. Você acorda de manhã e o que você fala para ser assim? Olha, eu acho que... Não digo nem hoje. Durante toda a minha vida, assim, eu sempre fui muito atrás dos meus sonhos, tive muitos ídolos e sempre tive certeza de que... Tem uma frase do Walt Disney, que desde os meus 15 anos de idade, uma vez eu escrevi no meu colchão no meu quarto, para eu dormir toda vez com aquilo, que ela dizia, If we can dream it, we can do it. Ou seja, se a gente pode sonhar... Se é possível a gente imaginar na nossa cabeça, é possível ser realizado, né? Fantástico, cara. Um livro que tu indica pra todo mundo que te marcou muito? Ou dois, ou três? Provavelmente o livro que eu mais li na minha vida, eu digo ler, de ler algumas vezes, em vários momentos da minha vida, é um livro que é pouco falado hoje, que chama-se 100 dias entre céu e mar. Ele é do Amir Klink. Conhece? Não, conheço. Vou já comprá-lo. O que que ele fez? Ele saiu lá da África, em um barco a remo, e veio até o Brasil, remando. Por que ele fez isso? Um desafio pessoal, mas talvez se a gente dissesse pra qualquer pessoa, cara, o cara é um débil mental, o cara é um maluco, ele vai morrer, não tem como. De uma canoa remando, isso não tem como. Só que ele era um cara tão disciplinado, tão regrado e tão planejado, que ele analisou todos os fatores que iriam impactar ele. Ele montou um barco que virava e não acontecia nada, porque as ondas tinham tempestades, com ondas gigantes, então ele se amarrava dentro do barco, só cabia a ele. Ele se amarrava, o barco ficava girando, porque primeiro ele pensou, putz, eu tenho que construir um barco que resista, que não vire, porque vai ter grandes ondas e ele não pode virar. Depois disse, não, é impossível construir um barco que não vire. Então ele tinha que construir um barco que virasse, mas que ele pudesse ficar amarrado lá dentro. Ele analisou todos os ventos, ele tinha que sair no dia certo, numa hora certa, ele tinha que sair lá da África, e ele levou 100 dias, comida contada, tudo contado. A lição que tem pra gente é disciplina. Não. A auto-disciplina. Primeiro, sonhei muito alto, o que todo mundo dizia que era impossível, aquela frase famosa, a impossible is nothing. Cara, impossível é só uma opinião, não é uma realidade. Se alguém te diz que é impossível, é a opinião dele, a tua opinião pode ser diferente. Então, impossível é sempre uma opinião. Então, ele não... Se alguém disse pra ele que era impossível, ele considera aquilo como uma opinião. E ele foi lá e ele planejou, ele não foi um maluco e disse, ah, eu vou lá e vou fazer. Não. Então, a gente tem que sonhar, mas ao mesmo tempo a gente tem que sentar, planejar, organizar, e de uma forma disciplinada, chegar lá. Eu costumo dizer que você tem que vencer o dia. Exatamente. Você tem que ver, tem que ver lá longe e tal, mas você tem que vencer o dia pra que as coisas fazerem as coisas. É a soma dos dias, das semanas, dos meses, do teu plano, que vai fazer com que isso chegue lá. E o que é que tu falaria pra ti se pudesse voltar sem o tempo? O que é que tu falaria com o Eduardo de 15 anos, 16 anos? Poxa, cara, eu não tenho nenhum arrependimento. Sendo bem franco assim. Igual o funk sinatra cantando My Way, né? Não tenho muitos arrependimentos que vale a pena contar. Eu não tenho coisas que me arrependam. Isso é uma missão, né? Porque, na verdade, todos os erros, no final eles se tornam um aprendizado, né? Os erros, eles são apenas degraus de uma escada que vai te levar pro sucesso, né? Quanto mais tu errar, tu não é um cara falhado, um fracassado. Quanto mais tu errar, mais aprendizado tu teve e mais preparado tu tá pra acertar. Se tu tem dois caras na tua frente, um cara novo que nunca errou, nunca fez nada, e um cara que já errou só tudo que ele fez, ele errou dez vezes. Eu prefiro o cara que errou. Porque aqui eu errei, não vou fazer de novo. Aqui eu errei, não vou fazer de novo. Aqui eu errei, não vou fazer de novo. diferente do cara que não errou. Então, esse conceito de erro, lá no Vale do Silício, essa cabeça é muito diferente, né? Tem até conferências das pessoas irem lá na frente e contar os seus erros, né? Porque isso se torna um aprendizado. Então, a nossa sociedade hoje, ela ainda tem um preconceito com o erro, né? Um fracasso, né? Porque eu acho que deveria ser uma palavra boa. É um aprendizado. São as escadas. Cada erro, subiu mais um degrau. Cada erro, subiu mais um degrau. Fantástico, cara. É uma mensagem final para o jovem. Acredite. Acredite, porque pode ter certeza que se tu te esforçar... Eu digo uma coisa aqui, eu vou voltar aqui. Diga três coisas aí. Não, eu vou dizer uma coisa aqui. A minha crença, tá? A minha crença... Ela é baseada em três pilares. Quer ter sucesso? Quer atingir o que tu busca? Três pilares. E eles não têm uma ordem específica, porque como é um tripé, sem um pé, o que acontece? Não dá certo. Para te ter sucesso, tu tem que tomar risco. Tu tem que trabalhar muito e tem que ser apaixonado pelo que tu faz. Se faltar qualquer um desses, não vai dar certo. Risco, trabalho árduo e paixão. Exatamente. Tu pode arriscar para caramba. Se tu não trabalhar ou se tu não estiver apaixonado pelo que tu faz, não vai dar certo. É o que nem o Amirclin, que vai sair lá, vai andar. Um dia vai acontecer uma tempestade, vai se apagar e vai acabar. Entendeu? Tem que arriscar, mas ao mesmo tempo tem que trabalhar muito. Só que para te trabalhar muito, só vai conseguir trabalhar muito se for apaixonado pelo que tu gosta. Tem gente que trabalha para caramba, acorda às 5 da manhã, pega 2, 3 ônibus, não sei o que, volta para casa, dorme 4 horas, está trabalhando para caramba. Pode ser até que ele goste muito do que ele faz, mas ele tem medo de arriscar. Ele tem medo de deixar de ser empregado, ele tem medo de montar o seu próprio negócio, ele tem medo de mudar. Então está faltando um pilar. Que é o risco. Que é o risco. Então tem que arriscar. E a educação. Porque você tem que ser educado. Perfeito. Mas um prazer gigantesco. Imagina. Fico muito feliz em ter conhecido as suas missões. Eu estou aqui no Fora da Rota. Pessoal, se inscreve, ativem as notificações, entre em contato com o Eduardo, se você conseguir. Não, estou disponível nas redes sociais. Eduardo Glitz. Então quem quiser entender um pouquinho sobre a minha volta ao mundo. E o livro dele, inclusive, os Royals, explica aí. Eu e minha esposa, depois da nossa volta ao mundo, a gente escreveu um livro. São aproximadamente 300 páginas, um livro enorme, com fotos e todas as nossas experiências nesses 42 países. Vocês podem comprar ele através da internet, no site voltaomundo.com.br. 100% da receita gerada do livro, que é direcionada para os autores, 100% ela é doada para uma instituição de caridade no Rio de Janeiro, na favela Pavão e Pavãozinho, uma instituição educacional que busca atender mais de 400 crianças. Além de você ter contato com essa experiência do Eduardo, você ainda vai ajudar mais de 400 crianças. Exatamente. Valeu, cara. Um grande abraço. Até mais.